Atenção, Legado é um profissional treinado. Não tente replicar nada que você veja neste vídeo. E é o melhor de tudo. Quebra tudo aqui no shopping hoje, mano. Vamos ver como é que vai ser o esquema. Tá no 05? Tamo com quem? Artuzada. Salve, rapaziada. Gravando aí, ô Zé. O safado tá de boa, né, mano? Acima de costas, Zé. Pegando a reação da galera. O pessoal já fica com abismado. A galera já não entende nada. É muito drip, mano. Óculos, presente. Jaqueta. Paguei mil reais. O pessoal até cai lágrimas de tanta beleza, bota fé. Ó segurança. Os seguranças já ficam tipo assim, mano. O que que tá acontecendo? Um neguinho de balaclava vai soltar o shopping, mano. Vamos ter que prender o Papai Noel no drip. O mais engraçado é que as crianças... Ó, vamos olhar alguns Ices. Eu tenho Ice. Cê tenho. Mano, você não tem. Eu gosto é disso, rapaziada. O Papai Noel tá com saudade do Polo Norte, mas pelo menos os meus Ices, né, eles congelam o meu corpo e me deixa mais resfriado, né, vamos dizer assim. Hum, muito bom. O Papai Noel gosta. 2023 o bagulho vai ficar doido, família. Sincero. E é isso aí, mano. O bagulho é viver, mano. Como se fosse todo mundo NPCs, entendeu? Entra aí. Calma, seu. Tô entrando. Com licença, com licença. Meu trenó estragou. Eu tô atrasado, eu sei, mas meu tio já passou aqui, né? Mas eu sou filho rebelde, assim, sabe? Meu pai, ele me desertou e agora eu vivo nos Estados Unidos. Meu tio gosta de passar frio na Antártida mesmo. O que você ganhou de presente do meu tio? Nada. Me deu nada. Nada? Nada. Nossa, o meu tio é foda, né, velho? Pediu o quê pra Papai Noel? Uma casa. Uma casa? Até parece que eu vou dar. Eu trago presentes. Ai, ó, sou melhor que meu tio. Oh, this man, slay slay, tá no drip também. Papai Noel do drip, irmão. Esse cara aqui, ó, tá atrasado. Passou no kit, passou no kit, aprovado. Papai Noel ano que vem vai trazer um dunk pra você. Daquele naipo, vai. A gente vem andando aqui. Preciso ter medo, não. Preciso ter medo, não. Preciso ter medo, não. Medo é o que é fofo. Papai Noel é friendly. Papai Noel é friendly. Papai Noel vai trazer um dunk pra você, tá bom? Ó, sem tatuagem até os 18 anos, hein? Não pode. Pois é, você vai querer um sorvetinho? Não vai dar pra comer, não, né? Lombraram a balaclava do Papai Noel, a identidade visual branding. E você, mano? Você quer o que tem dentro do saco do Papai Noel? Dentro do saco do Papai Noel? Agora o Papai Noel no drip. Vai ter que pegar pelo menos uma juju aí, né? Pra ficar style daquele modelo. Seguranças ficam como? Oriçados. Slay. You know what it is, man. Gang, gang. Como é que é, Zé? Fala aí uma gíria aí. De trap star. Gang star. The Ops. Os Ops vieram atrás do no drip. Achei, galera. O Jordan especial de Natal. Se liga no look do pai agora. Trajado de cima. De Nike. Papai no drip. You know how it is, man. Faz a capa. Capa do vídeo. Capa do vídeo. Tem que fazer aquelas caras, né, Zé? Tem que estar espantado. Alô, alô. Oi. Oi. Avatar. Já fui. Eu já fui em Pandora. Já. Já conheci. Assim, te falar que, né? É meio complicado, né? Elas não entendem o jeito humano, né? De conversar. Inclusive, elas não beijam. Elas querem tacar o cabelo, assim, no. Você sabe? Tira cabelo, assim. Eu não tenho cabelo, né? De mulher. Pra conectar. Eu não tenho lugar pra conectar. Lugar nenhum. Homem, né? Ser humano é língua. Beijo na boca, né? Aí foi um pouco complicado. Foi difícil os tempos que eu passei em Pandora, né? Mas, deu pra voar nenhum desses bichos aí. Foi da hora. Já buscamos quem? Nosso mano Tuzinho. O bravo. É o dono do Mustang Preto dos dois. Tuzinho saiu lá do Acre pra colar no rolê hoje. Dois cabeças. Pegou dois balaios, um metrô e um de KM a pé. E aí, Zé? E aí, Zé? Como é que tá sendo sair aí conosco? Zé, o que eu tô fazendo aqui terça-feira, mano? Vai embora, Zé. Porque eu quero saber das bebidas, mano. Cadê? Alcoólatra. Eu quero as bebidas, né Tuzinho? Eu quero as bebidas. Nós estamos fechadão com a DDM. Já fechei uma parceira com eles, nós não pegaram essas bebidas lá de pré. O homem das lupas. Oi. Já tô aqui pra nós aí. Salve, 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 salve. Boa tá quebrando aí, velho. Tá rolando calorada? Valeu, meu querido. Oi, papai. Sabe? O que tá rolando? Calorada, velho. Boa tá torrando? Rapaziada, enxogue. Tá curtindo a calorada? Dibai! Não bebam, crianças. O que é isso? Subiu! O que? Bebendo eu? O que é isso? Ah, é, né? Não pode, não. É mentira. É o piloto? Tudo brincado. Fecha 10 a 10 comigo, eu desativo até meu zap. Paro de beber, paro de ir pra baile. Largo tudo isso, paro com a sacanagem. Pelas as dicas toda arrumadinha, toda produzida. Peça sexta-feira linda, clandestina. Faça lá visão, tô no papai, onde é o baile. No Morro das Pedras, eu sei que as Patrícia gostam muito do baile. Que já dá, papai, sabe? Já dá um salvinho. Ah, mano, esse aqui é o melhor de todos. Ele tá em todas as férias, ele fica bom em todas as férias. Sempre, sempre. Esse aqui é o melhor menino do mundo. É isso aqui, mano. Eu jogo, né, mano? É jogador. Eu ainda faço assistência pros jogadores também. Cara, tá chique, hein, mano? 69, cê tá... 69, eu tô... Eu fico no partido baixo. Vem no hospital, vem no Tercerrada. Tercerrada, papai, é nóis. Nomes, nomes? Seu nome, seu bairro, né? É... Nossa, eu vou olhar muito... Obrigada. Primeira vez Tercerrada. Aham? Primeira vez. Quais as expectativas? Ah, é... Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Beijão na boca, bagulho. Dançar muito funk, é isso aí, família. É o que vocês vão ver hoje, viu? Aqui, ó. O melhor lugar é a barraca do beijo, tá bom? Pode ir lá, que vai ser a melhor, a melhor experiência do rolê, demorou? Esse moleque é safado, mano. Família, Distrital, sempre Tercerrada, McLife, todos os rolês, velho. Esse lugar aqui é palco de BH, mano. Não tem como, tá ligado? Se eu não coloquei ainda, só cola. Esquece, meu filho, esquece. Meu bigode tá doido, velho? Tá pequenininho, mano. Tá pequenininho. Bigode fininho, cabelo na régua. Tô soltando. Ô, mano. O Tuzinho, eu vou explicar pra vocês, mano. O Tuzinho, mano, ele mora longe, tá ligado? De tudo. E aí, tipo assim, mano, o cara não sai, velho. Mano, eu bato palma pra ele que ele fica gravando tudo, todo dia. Pode ir lá, arroba Tuzinho. Ala VIP aqui, hein, família. Aí, ó, nós vamos entrevistar o homem. Ah, pra que tu tá, Zé? Suave? Animado? Hã, mais que pronto, preparado. Esquece, meu filho. Galera vai, ó, gostosinho, cair daquele naipe. Dá um palê pra nós. Então, menina, se prepara primeiro pra lá de aqui, depois lê pra sua cara. Nossa, vai ser doido de vir ao vivo, hein, galera. Quem não colou, expresso. Eu sei que as Patrícia gostam muito do baile da Serra. Fecha 10 a 10 comigo, eu desativo até meu zap. Paro de beber, paro de ir pra baile. Largo tudo isso, paro com a sacanagem. Ela sai de casa toda arrumadinha, toda produzida. Peça sexta-feira linda, clandestina. Faz ela visão, tô no papagão de ao baile, no morro das pedras. Eu sei que as Patrícia gostam muito do baile da Serra. Vlogizada, revoada, família. Espero que vocês tenham curtido o vídeo 2023. Vamos que vamos. Vou tentar postar uma vez por semana pra vocês aqui. Demorou? Então se inscreva e ative o sininho, irmão. Ative o sininho aí pra quando eu postar você ser notificado no seu cell phone. Papai no Drip quebrou tudo nesse vídeo. Se vocês têm outras ideias aí pra eu fazer paródia, imitar, tá ligado? O que tiver de trend no momento, comenta aqui que eu vou fazer esses desafios, tá bom? Pode ser em público, pode ser pegadinho. O que vocês quiserem eu vou tá fazendo. Me segue no Instagram também que eu tô postando vários storiesada pra vocês lá. Arroba, legado oficial. Primeiro link da descrição. Tamo junto, família. Até o próximo vlog. É nóis. Tchau, tchau.